e agora tá inter e servidor e logo a gente vai e eu acho que tem que ser sempre não vão ser os seis para aí beginning e outros tem pvp a TV e é pvp e é que pode trocar de servidor deixa eu perguntar Randal o Randal lá nós pode trocar de servidor quando quiser não escolhe um server já era você escolhe e aí para fazer eu tenho que fazer outro e qual que é do server pvp pv e pvp 01 vai ser contra play o pvp é tipo uma história você e quem tiver contigo o jogo é esse mesmo ah mas o o no no o igual no pv não o pvp é só que você consegue raio das paradas dos caras né pegar recursos para assim mas aí então modo a história que você craftar vai ser para sua base só que sua base pode ser invadida então tipo assim que que você acha melhor né vai de pvp pô vocês vão coxer ou vai de pv e ver como é o o jogo e depois muda e outro personagem no no pvp eu não vou no pvp quebr se for pvp ou 01 ali é bom ele tem 01 01 é um monte igual pvp 01 002 tem um de baixo pvp 01 1 tem um tempo para esse 02 aí então pvp 01 e nem tem um tem um de cima aqui ó o dois aqui que eu eto para a gente entrar ah não morri o nome eu não que tá pvp 001 aqui eu também confirmar é vela pvp é que eu não sei oi oi porquê não deu a seleção é primeiro servidor e depois o o pvp pvp eu não tô entendendo mano oi 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 ele falou que não tem como o mesmo um personagem me falaram que não você vai entrar no servidor não é esse aí na verdade é um mundo né cada servidor existe vários mundo você tem como trocar ah não ele quer trocar o tipo de servidor então qual que é a escolha aqui eu escolhi o trem não deu voltou para cá é aí você tem que entrar no jogo depois que você entra game aí tá pedindo isso aqui agora e que é os mundo só que tem mundo pv aqui aqui o e como é que tem a pv e não tem algum pvp aí tem meu escolhe pvp e vamos ver se acha pvp 01 14 que eu só descer depois você desce ele qualquer coisa não beleza 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 é e aí 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 é mas eventualmente todos não sei o que lá Ah, eu entendi o que é isso. Agora, você vê isso? Uma glimbra dentro do vazio. A espécie da vida ainda se cair. E a evolução forja um caminho novo para frente. Para frente. Não está a frente, é que é isso. O que eu quero dizer? O que eu quero dizer? O canjiga. Chama, tem canjiga comendo canjiga. Oa. Lá ele. Como se diz? Lá ele. Lá ele. Que legal. Como é que é isso aqui? O que é que aperta a mão? É. Nada, aperta nada. Pode ser a delícia. Yes, baby. Olha essa aqui. A próxima. Olha essa aqui. Sim. É isso aí. Caraca, não carrega não. É bom. Não dá pra mim. 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 Meu deus, que demora. Vou lá. Está rompendo, baby. Um. Obrigado. Vou lá. Um 2-3. Vamos lá. 3, oh? 2-3. 2-3. Ah... 3-3. 2-3. 4-3. 2-3. 3-3. O que é isso? O que é isso? Não! O que é isso? 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 E aí Tô pronta 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 O que é que é paz? E é tudo graças a você, Meta, por salvá-nos. Você é mais forte do que você olhar. Isso é duas vezes que você salvou. Não, mas aconteceu a mesma coisa. Se não tivesse, eu não teria de fato. O que aconteceu? É, bug, né? Sim. Mitziko criou esse espaço Rift, um refúgio dos perigos do mundo físico. Não é uma boa não. Você acha que essa deviação vai voltar? O que se ele volta com mais desrupções? É possível. Meta, você... É possível. Entendido. Looks like... ... ... é 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 e aí 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 é é é é é é é e o mundo ainda é infestido com estardust, parece que o Monolus também foi reacetivado. Eles podem ter o clave para todo estardust. E a gente vai fazer o clave para todo estardust. A gente vai fazer o clave pra fazer o clave para que você esteja bem. E na verdade, eu vou pegar a faca na sua casa. A gente vai pegar a faca na minha casa. E agora temos o clave para o clave para ele. Olha esse sapo, a cara dele Aquele desenho dos dinossauros, você lembra? Você nunca viu? Família dinossauro lá Ah, dois dez Nunca vi Tem uma casa aqui, vamos Precisa te evitar Pai, galera, você não vai mandar negócio, não? Tá Entrar Tchau O que é isso? Tem uns itens aqui Como é que é o seu nome? Onde que eu vejo que... Onde é? E olha lá 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 Ah não Esse é F1 não Não dá nada não Clicar não dá nada Não dá nada É aqui, tô clicando na carinha, mas não tá... não aparecendo as mensagens aqui não Tinha que chegar aqui É Quest Aqui Deu? Onde que é? Onde que é? Pode ser igual, porque não dá não pra disparar Ué, mas você não tá me fazendo nada igual, eu não tô entendendo Aperta ESC, MEI, pegue esses... ESC... Eu, quando aperta ESC já não aparece... Aqui, parece, eu acabei de te mostrar, eu te mostro indo lá de direita, você tá indo lá de esquerda aí Quer que pegue isso aqui? Ele tá piscando ali, ó Pegar lá no... Tá, agora eu não tô tirando o jogo não Agora a gente tá no grupo Ali, aperta a EMX, MEI Aperta as cartas O que é que faz matando os bichos aí? Vai fazer quest não? Depois eu não vou te esperar não, tá? Qual quest você tá fazendo? Ali nas... Bom trabalho Eu consegui deslocar alguns de MEDICS De Mitsuko Se você acessar eles através da sua criação Você terá capaz de criar esse aqui Olha, qual dessa você está? Eu tô aqui, ó Eu ia fazer essa aqui, qual que você tá fazendo? A primeira que apareceu pra mim Perpediu lá Aqui, ó Primeira, né Pra mim não tenho? Tava sim Aqui, ó Vou fazer Onde você aperta pra ver se... Ah, primeiro você tem que fazer de passar a pasta Tem como você vir em casa se tiver feito essa... Cuidado aqui Cuidado aqui Onde você vai? Que você aperta aí? Coloca a tecla Qual a tecla que você aperta pra cair nessa página? Ai... Sabe... Vem, cara Vem, cara Vem, cara Não adianta você vir em casa sem pedir, não Craft... Eu preciso de ajuda Pior que você tá fazendo coisa que não era pra você fazer Não sei onde fica nada Tava do lado esquerdo E você já tá fazendo Coisa pra fazer Coisa pra fazer Aqui, ó Ah, mano Não dá desse jeito, velho Não tô achando Precisa talvez você fazer igual Você sai matando bicho Ai, né Qual é? Que é o primeiro que eu Que é o primeiro que eu Começar um monte de coisa aí Vem ver se você tá matando bicho Do trem junto Se eu tenho Você nem falou assim Cai aqui Você nem falou Eu vou cair onde que deu Fala lá que você tá matando bicho Eu não sabia Por que continuando? Eu parei Tá lá Qual fazendo um monte de missão Combrou o lugar De casa Você ainda não será capaz De nada 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 Que tal Não é fácil falar quando o meu não tem, né? Tem, não tem Não tem A mesma que ela suja, não é? É só fazer uma Cadê o questionário de quest? É isso que eu quero Enterta b É um negócio, né? Porque você já construiu, você não tá vendo Você tá apertando tudo Você tá pedindo pra você construir um negócio aqui Agora onde você construiu isso, eu não sei Tem pra me pegar ouro Aperta J e pega É, tô aprendendo aqui com o vídeo Porque é uma foda Eu já falei, jogo nessa aí Não tô saindo e clicando não Tô vendo até vídeo pra me aprender a jogar Se eu tivesse saindo e clicando era uma coisa Tá aí, eu matando Tu matando os bichos, porque senão eu vou morrer, né? Mas não tem como não Não sei não, você pegou a missão azul Não marca Não marca Não marca Não marca Eu não sei o que que você fez O meu as quest tava aqui Aí, nem quest tem mais Não sei Cadê as quest? Aí, você pede ajuda e sai Não tem como marcar, você viu? Não tem Não Não marca a missão, ó Não marca O meu as quest tava aqui O seu também tava O seu foi sumindo Você começou a fazer negócio Abriu o mapa Você marcou lá No 15 de inferno Eu fui pegar a base Eu fui pegar a base Então, aí Aí, o que que eu Mas graças a mim Já tem uma base Já conquistada Graças a mim Então, uma coisa que De boa já fiz Aqui, ó Isso aqui eu pedi pra você pegar Você não pegou Nada marca, velho Você tirou os negócios Você tirou Olha lá O meu as missão Tudo ali em cima É Perta a L Já tá lá Agora, né? Perta a L Aperta a L Agora, né? Você já construiu só a base, só a casa? Não, não construí nada. Olha lá, apareceu a missão, agora faz. Aperta B, escolhe uma área. A minha casa tá aqui, constrói isso do lado. Eu falo pra construir do lado, olha onde é que ela tá tentando construir, na água. Aí depois, o que eu vou falar? Sua casa tá aqui, ó. O que sua casa? Sua casa tá onde eu tô, eu tô nela. Sua casa. Cadê? Não tá nem parecendo o seu trem aqui, cadê? Cadê? Esse modo aí não vai ter. Meu Deus, velho. Meu Deus. Sacanagem com a minha cara mesmo. Só ler. É, inglês. Só ler. Simples. Nossa, é marcar aqui. Não precisa ler, é só marcar. Faz aqui. Pronto, sacado. Quer ela lá? Sim. Sim. Eu sei. É essa aqui? Tem várias. Tem uma, duas, três. Esse aqui, né? Aqui, tá no seu ponto, ó. Aqui, o um aqui. Tá aqui, ó. Pegue-se. Aperta B. Tá bem? Tá bem? Oi. Tem que ser na área vermelha. Tem que ser na área vermelha. Ou branca. Tem que ser na área vermelha. Tira-se, baby. Obrigado. Mano, olha o bug, mano. Olha isso, como é que eu vejo na minha casa? Que isso, mano? Deixa eu ver se tá bugado mesmo. Não dá, você aperta aqui e não fica. Qual que você aperta? Não sei, não sei o que tá escrito. Como é que eu sabia que tem que clicar? Eu vou ter que escolher outro jogo. Pronto. Vem, é pra entrar e sai do modo. Apertar o BB. Sai daí. Sai do modo, mano. Vou ver o que que tem. Ó. Ó, rapaz, agora você vai fazer as missões que eu tava fazendo, ó. Não. Para de sair clicando aí, não tem como, né? É a missão lá em cima. É... Não. Do trem. É esse aqui? É, é lá. É lá. Montei. Montei pra... É, é lá. É tudo. É tudo. É tudo na aba só. Ou você desverificou aí? Aqui, ó. Tudo aí? Tudo aqui. Aí, deu, né? Fica lá, ó, o trem te explicando. Você fecha os trens, pô. Fica lá, um monte de inscritos que tem, ó. Fica lá. Fica lá. Fica lá. Fica lá. Fica lá. Fica pedindo mais alguma coisa aí. Fica lá. 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 Se você não fazer aquilo ali, você não vai fazer outra coisa não, tá? Fica lá. Não faz nada sozinho mais, não é? Só deixar Só deixar Só deixar Só que as suas pontuas numa aba só Abre a tela, não sei o que, desbloqueio Não é cradle, é manage Você não sabe, você não vende Se você não sabe, você não compra Se você não sabe, você não clica Perdeu os pontos todos Confirmar Não vou esperar, senão não sai do lugar não Tem que catar aquilo ali É pedra, não vou esperar Porque senão não vai dar merda Sabia que você ia ficar matando um bicho fazendo esse crash Eu não achei que o jogo era fazer caos E eu acho que o jogo era matar Não jogue É pedra, não é isso não É pedra, não é isso não Eu vou pegar O que você tá apertando? tá vendo eu faço fazer aqui é pressione bem não sei o que não sei o que para onde está a casa e vai construir estranho o e a perta botão direito para entrar no menu que tá falando aqui E aí 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 tá vendo você sai clicando por mas eu pedi esquerda você clicou no doido direito e falar que ela que tá com a bolinha ela E aí E aí e vai esquecer que aí e olha olha que que você tá fazendo tá no modo de construção vai arrancar chão vai arrancar tudo E aí e ela que eu quero ficar 10 desse aí E aí e eu não acho lá 50 o le 10 e aí e aí e aí e aí e aí a pega lá em baixo E aí E aí vem cá, eles vai me dando 10 0,1 0,0 6,0 6,0 6,0 7,0 8,0 8,0 8,0 8,0 80,0 2,0 0,0 8,0 1,0 12,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 Eu tenho uma interface de jornada para ajudar a ativar o resto. Para cada ataque completo, você vai unlock algumas suprimentos que podemos usar. Até agora, o que temos não fará muito contra esses Deviants. Nós precisamos de armas e armas. Há alguns equipamentos de Rosetta em perto. Talvez possamos encontrar algumas suprimentos de suprimentos lá. Para lá na... para a gente falar. Dá para usar isso aqui já. Tudo? Vou te dar em material. Nada aqui para colocar. É que eu fui em outro lugar pegar o negócio que eu estava vindo lá. Agora eu não sei. Não estou vendo eu sei. Não, eu também não. Esse que é o problema. Os números estão de cor diferente. Auto Aoa não falam. Hamat. Esser o mesmo lugar. Os números estão no outro serve. Motorérimême. E vamos indo para ela na menção. é nesse amarelo ali eu tô te vendo o mapa quero a moto, será que é difícil? eu vim a lanterna agora, dá um jeito de... o pontinho deu dois também, tá vendo? 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 abre a parte tá vendo? 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 estamos na mesma parte muito profundinho será que a gente tem que entrar nesse... vem cá, vamos lá todas as minhas E aí E aí o personagem de andar mais rápido E aí eu tô pegando tudo que eu não vou fazer um monte de coisa no chão e aqui eu acho que ele fica caçando E aí e eu tenho que estar no mesmo mundo por dia se eu ver o monte eu tô no ordem é e é por isso né E aí e aí e aí E aí e eu vi lá em cima eu tô no seis eu tô no sim e por isso que as coisas diferentes E aí e você consegue ver meu chat lá E aí é Terlind E aí é mas que é no início eu vou tá eu vou sair dessa aqui que eu vou ensinar aqui eu quero sair lá para tela difícil que eu vou sair e aí 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 Na hora que eu chegar lá, vai liberar o mundo pra mim. Ou o Ness, qual que é mais perto, esquece. Pera aí, vamos fazer essa missão aqui então? Ou você quer fazer a missão junto? Não, vai fazer junto. Ela já tá aqui, ó. Pegou um amarelo. Ó. Pega o outro amarelo, ó. Ela não precisa voltar aqui. Na neve, ela matou e vai voltar. Tem o tio. Batei esse bicho. Não, não, não. Carne nele. Não. Lá na torre, né? Sim. tá bom vamos ver onde é que eu vou lá na torre não, pera aí, vou no pontinho deixa eu ver, tem torre perto vai nessa de baixo aqui é, lá mas vai no ponto, né, primeiro é caminho apertei lá, marquei ela o cabelo tá bom e eu fiz tudo, eu segui o mesmo caminho que eu sei eu fui no mesmo número, não sei o que é que não é que ela é muito diferente a não ser que você trocou de uma hora nossa o boneco não tá correndo, ele tá precisando de água tá água, meu boneco e agora eu vou lá na torre esse aqui é um boneco agora eu vou lá na torre esse aqui é um boneco ele tá morrendo cura é o sete aperte sete isso é o seis quer dizer eu tô meio dano, pô foi só pra comer eu tô comendo carne infectada nada beijo pera de o seis ... E eu não me lembro dela. Minha lembrança foi... ...patchi desde que Mitsuko me revivou. Só para ser seguros. Nós melhoramos não compartilhar a existência de Mitsuko ... com aquela mulher. Essa blu-print é rock-solid. Nós podemos usar para fazer uma verdadeira arma. Quatrocentos, né? Vamos ver suas meméticas. Tem que trocar de mundo, né? Você... Você tá indo naquela ali, ó? Tô indo nessa aqui, ó. Quatrocentos e cinco metros. Ó, aqui eu tô indo. Olha aqui. É essa. Aqui, ó. Me peguei. Fica infectada. Fica infectada agora. Que ele tá procurar. Tá vendo aqui a barra cinza? Ela não deixa... O boneco tá correndo aí. Eu preciso de água, tá? E como é, Gová? Bebe? Fora. Como é que bebe? Use, gente. E quando tá com isso aqui? É fome. Isso aqui? Bitch. Tem a carne lá da bitch. Que porra... Ah, tô bebendo água e tô morrendo, porra. Ah, não, velho. Que puta! Ah, tô bebendo água e tô morrendo, porra. Estou bebendo água contaminada Por isso, a comida contaminada Toma esse remédio aí, para que serve? E aí, deu? Deu, mas eu posso começar a cair as águas aqui, estranho O cara passou e não me viu É, mas pode te bater? Deve ter que descontaminar a água Tchau, tchau Nossa, mas essa torre está longe demais Estou no mundo 6 agora Está nessa torre embaixo Estava marcando Eu acho, né? Olha lá, mundo 6 Deixa eu ver se tem outro Ela está aqui Vou te esperar aqui Deixa eu ver Deixa eu ver Eu bebi... Pegou água, não? Vou mostrar para quem Bebi essa água contaminada aqui Ah, amor Essa água o que? Comi essa carne aqui Se quiser, então tem um jeito de descontaminar a água A água Quero sobreviver Que as roupas que você pegou lá? Você pegou roupa? Vem lá Que as roupas? Certo, eu acho Vem lá Vem lá Quero jogar essa roupa Fica na roupa Sai lá Pegou lá de baixo Como é que tira esse boné? Tá Ah, hide Deixa eu pôr tudo que você quiser ocultar, por exemplo, se eu quiser ocultar minha calça lá, você chega aqui, ó, aperta V eu tirei o boné lá, também, aqui tem como a gente ver negócio de moto, quer ver? Tem gente tem que ir pra cá, o Dead's View, tem que ir na missão que tá pedindo, é, mas essa missão não é a principal, né? não, então tá pedindo pra lá na nossa casa, amor, da porta tem como? pra cá, ó marquei, onde que tá pedindo? o que eu fiz? é, F ó, guarda ah, eu vou vir aqui tem um tanto de coisa que eu tenho aqui, ó faz isso aqui toda vez, tá? tá isso aqui te dá coisas é isso aqui? pode fazer isso aqui, rapidinho? rapidinho rapidinho aperta TAPFOR e ender aqui, ó olha olha o que foi? pode pode Buda suplice Workbench não tem isso não, mano olha lá D não tem isso não Open Magic Mi Magic sei lá, isso aqui? tem que abrir, que é exato se não abrir o meu, a ideia que já tá certo tem isso não Open que lá é o que? Aquele negócio... sabe muito ué, só tem esse carro é, mas é é, não 3 depois gente, não 3 3 vai ter mais suplice Workbench Gear Workbench e depois eu já fiz isso aí e eu queria isso aqui ó e vai clicar não é isso aí tudo e aí clica então e aí e aí e aí é porque eu tava com barulho lava e era um mito ah vocês tomam ciúma é e aí não é porque caiu lá em cima e lá os outros a aba pô a manutenção mano caiu que a porcaria só tá que você fica lá no segundo da mão as 30 amarelo aí ó e foi lá o primeiro e já fizeram isso uma vez já conseguiram derrubar o servidor da para ter vida Vanessa criou o negócio né foi banir a galerinha a galerinha tá e eu deixo meu raque rodar o silasca e aí e aí e aí no dia da estreia do é eu mostrei isso aqui não como é que tá lá entra no modo de construção tá aí vai ser pedindo lá aperta qualquer para abrir os negócios o z open open de abrir e aí e aí você conseguiu logar isso no be eu tô entrando aqui eu tô esperando a gente falou que sete horas e abrir né E aí caiu duas três horas lá não não lá no site eu que deu problema no equipamento eles é isso aqui no seu território construa não sei o que lá de bancada no seu território agora joy E aí E aí e aí e aí é a anutenção sexta das duas e meia da manhã E aí mas não tem dizer na hora que termina né mas não fica velho E aí o caramba mas o chão mas tem que fazer fechão E aí o que que tu achou do jogo quem é isso é agora eu tô fazendo é mal matou né eu fiz aqui só o começo e do tutorial como é que faz o chão aqui o jogo tá ligado só que eu já joguei um jogo semelhante só que como eu tô jogando eu nem joguei muito não porque não tem como você jogar dois jogos assim Ah nós não tem material suficiente e eu construí isso aqui tem ó sério aqui é um jogo que exige muito tem o lock mim limites é um jogo que exige muito tempo o seu e o BDO também já exige muito tempo aí se você for jogar esse jogo que o BDO você não joga bem não dos dois é obrigado eu venho para cá porque o que é que é estranho aqui de casa e eu acho que eu vou pôr esse espaço lá ó é esse aqui é abril não vai dar para ser pouco né Oi 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 E aí E aí E aí o outro vai assistir E aí E aí E aí E aí que eu mesmo E aí E aí Super Super ignoro Faltando Falei Beleza Quanto vai construir e aí e não tem nada como é que pega isso o material que precisa aqui o ouro é nem assim e aí e aí a a a oi 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 as curti e aí E aí precisa de 30 mal não tem nada a opção você pegou lá embaixo vai lá, mesmo assim não aparece o que eu coletei agora não, pera aí eu coletei material vai na mar não tem, esse que é o problema vem aqui ó, vou na máquina ali você chega aqui e aperta F sim qual F aperta lá aqui vai em tab ali vai aqui tem tem agora vai lá agora agora tem quantos? 40 então vai precisar, tá faltando 10 é de 30 4 dessa aí é de ouro também eu fui sem capa eu fiz que tudo? não sei não a do jeep por aí e a fita e aí 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 e já que você junto fazer uma caverna com tudo isso acho que a gente se rga não é uma dor tôashing ele não tem um graveyard que a morte e aí é a pessoa dias e aí Pode ser mais um pouco Não, não pra mim Chocada aí Tá nisso aqui Ah, porque não tem Oh, meu Deus Deu Oh, meu Deus Oh, meu Deus Ok Não, não há Não há Agora pediu pra fazer o que mano? Aperta B 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 Olha que é a casa ali Essa aqui A casa do Beleza, faz a missão Aperta B um aqui é os categoria que o opço achar esse vídeo e fui o azul e essa outra não tá abrindo para mim não é que eu vou fazer essa 12 e não tem como E aí O Pós-Lado Dá pra fazer E aí E aí E aí E aí Esse negócio aqui em baixo só consegui fazer Consegui fazer pistola Qual desses aqui, Zé? Fazer um de cada aqui? Aham Uai Se você quiser fazer ammo, você vai precisar fazer isso em uma sentença Como é que atira? Fala 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 aqui ó balina você também qual que é a bala? missão fundo missão pistola Skinner aí aí amor lá onde você queria ir primeira cidade 10 10 10 eu fiz 320 bala quero ver agora bom, você conseguiu você fez duas armas? não não deu vai ter feito isso não isso aqui é o que? como é que chama essa arma? faz bom tem como fazer bala pra ela né a arma que você tinha cadê host? tá vou teletransportar ué o meu não ta dando isso não pra essa missão crafite ama o que que é isso? o que é? o que é ama? ele pegou as bala ah tá agora deu o que é? 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 o que é que eu tô no mundo 5 de novo? o que é que isso acontece? o que é que isso acontece? é G é G então olha pra cá olha pra cá o que é? o que é? eu tô no mundo O que você vai fazer? Não tem nada Eu tenho aqui Eu tenho aqui Será que não é? Eu tenho aqui Aperta o depois uma vez para você ver na hora de usar a moto? apertar o que? tenta montar na mel cadê? G? tem, tem tem que fazer isso aqui não, tem? não, G, o que mais? fica com o esquerdo pô a gente tá jogando desde que era esse jogo todo? não sei, desde que caiu, mas não é baixo já tem moto a porta toda já o Jordinho ainda me deixou para trás Jordinho vai ser assim quando eu tirar a carga que dó calça freia quero ver se você me pega a curva vai ser sozão esse é o máximo dela? então, ela aumenta a velocidade dela com 73km por hora peraí, a missão onde é que ela está ainda? eu estou te seguindo eu estou te viajando aqui ó não, pô eu vindo aqui e viajando eu estava indo para o lugar certo caramba, agora apareceu 3 para vocês aí eu queria que fosse o controle aqui ó no mouse não é mais fácil vou colocar você está indo para onde eu estou? não é? talvez sim eu vim para o Stab eu vim para a moto para a moto vamos lá eu vou colocar a moto a gente tem que ir para lá ó e faz o que tá pedindo ali mó pressione G G é para não estar na moto é então faz o que tá pedindo não é Pronto. Missão, eu acho. T. Peraí. Tá. Já fiz uma. Explorei. Tô diferente. Pois é, porque o que tava a minha lá era só montar na moto e seguir o pontinho. Será lá? Tá vendo? Agora que você vai fazer a minha missão. Não sei lá. Eu esqueci de conversar com o bicho. Como que é o bicho? Sabe? É, mas eu não sei. O que você apertou aqui? Isso aqui? Não. Não sei. O que você apertou? Isso aqui? Não sei. Não, você fez o que o bicho pediu? E você abriu o negócio lá? Quando eu abri... Abriu o negócio aqui na minha tela, aí eu saio. Tô achando que a Black Death perdeu. Temos outra barraca aqui. O que é a barraca? Eu não posso fazer comida, se estranha, amor. É. Copo d'água. Vou fazer um monte. Fez água não? Não. Só espera, amor. Ele tá vendo. Tá sem água. Foda. 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 Tem três cilindros na moto. Olha que tem caixa. Ninguem para essa ajuda. O que deu? O que deu? Essa pistada aí Tá bom Mas aí você tá ajudando a matar? Não dá essa Cabeça, viu? Cabeça, viu? O deserto O deserto O deserto Nossa, a mira é muito boa A minha não é assim não, né? Que a sua não é negócio E 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 Pera, mano Só apertar o G aqui Ah, tá Olha o deles que a gente sai Tem um mais perto aqui Marquei aí Pera aí, eu vou marcar ali, ó Aqui, mano, ali tá na frente, ó 301 metros Esse, mano, aí pra você Pra lá, ó, à direita Aqui 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 Tem um quadro, né Tem um quadro Tem um quadro e pronto já tá aí eu peguei esse que é a base consegue ver os vermelho assim foi esse que marcou e não sei o que eu marquei não só tem um vermelho para mim e aí bati olha a moto apresentar o dedo e eu não vi isso aqui vou te esperar aqui e eu tô batendo a fazer a verdade e aí 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 bateu botão direito ué não tá vendo a missão? cara que 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 é esse? cê foi lento cê agora Achei, olha o Ted Ted E agora? Ver o Místico Crane. Ah, sua? Ela não? Por que? Olha aqui, aperta a M, tem essa missão aqui. Tá aí. Pode ser que você tenha, viu? Não sei se não vai. Está escutando alguma coisa? Não. Agora está dormindo em cima. Está tocando a musiquinha enquanto vocês olham? Uhum. Não, não. Não! Ah, está a moto indo puxar... E aí tem um trem batendo Ok, tô aqui Voltou Ah, deu o outro plantinho, morre Olha lá o outro plantinho, liberou Ah, machucou a perna dela Parou Mas eu ia morrer Eu vi tantos cliques Até Passar não E aí E aí E aí E aí Estão batendo Deixando esse viting para trás Para aí E aí Olha aqui E aí E aí E aí E aí E tem um barco E aí E aí E aí Ué, não dá pra look for mystical crates. O problema desse jogo aqui é que o jogo tá morto, morto, morto velho, esse jogo eu tô jogando, ele é muito bom, o pessoal acha uma partida rápida aqui, o gráfico é bom, a jogabilidade é boa. Fiz. Relaxa. É o milho e o negócio. Milho? Su... O que que é pra fazer, velho? Perdeu um pontinho, ah, 150 metros. Tô. Não. Não, não, não tô. Não. Nenhuma. Não. Não, não. Não, não. Agora, nessa aqui? O bicho toda hora tá com sede, o seu até agora não tá com sede. O bicho toda hora tá com sede, o bicho toda hora tá com sede, o bicho toda hora tá com sede. O bicho toda hora tá com sede, o bicho toda hora tá com sede. O bicho toda hora tá com sede. O bicho toda hora tá com sede. O bicho toda hora tá com sede, o bicho toda hora tá com sede. O bicho toda hora tá com sede, o bicho toda hora tá com sede, o bicho toda hora tá com sede. O bicho toda hora tá com sede, o bicho toda hora tá com sede. 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 O bicho tá com sede. O bicho todo hora tá com sede. O bicho todo hora tá com sede. e aí é opcional prepare o pro combate para fitar armas e onde que é o combate e aí o que é que vem ver ele ali e ele ali ó E aí e como é que arrumou a moto E aí fomeu minha moto vai pegar fogo o item que chegou em que não aqui já peguei muito tempo tá é para você que você não pegou e aí vai fazer tá pedindo para traitar sem bala E aí 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 eu vou pegar o parceiro bala Eu não tenho material, não. Tá clicando no ar, agora cê tá clicando em tudo, clica não assim, cê não marca um pouco, não tem material, faz, 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 agora tem que tomar uma duradoura. Mas eu não tenho essas opções. Quem é isso aqui? Quem? Caça animal, pô. Tá duas armas. Tchau. 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 e aí Eu queria... Ah não mano, isso deu tudo errado. Agora... Pera aí... Você ouviu esse negócio aqui? As balas... Você ouviu? Você ouviu? Você ouviu? Você ouviu? Depois você vai ter o boneco em que faz o processo. Como é que coleta essa pedra? Eu queria saber. Sai do peito. Sai do jogo? Ai, tá fora todo. Que negócio? Que pedra, mano? Uma cinza lá. Fazer a lumina. No caso. Então, mas não tá dando quando tem material? O que? Quer ver? É, não sei. O que? Eu preciso fazer essa. Ai, tá faltando essa. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Oi. Não sei. Eu quero ficar no... Não sei. Eu quero ficar no... Olá, croftei arma, não tava dando? Não é arma, já fiz. Bala, já fiz, não tá dando? Tenta que fazer 100. Pô, eu não tô... E aí E aí E aí E aí E aí E aí e também e aí Ela que é trem de mundo lá, aperta o G. Não, eu tô da hora de remoto. Toda hora que eu... Agora vai dar. A gente vai ver a mão. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 被roa. o que que tem de carro aqui de roupa o que? eu tenho bagulho de barf não tem ponto como você não tem ponto? tem 18 como você não tem ponto não tem 18? ah, mas eu clico não dá já tem, meu deus só esse? só esse? mais forte do que eu pensava e a mensagem de outros jogadores todas as plantas no chão ah tchau tchau espera aí e agora eu não consegui ler não Meet Marry é pra ir lá eu vou nesse rádio aqui eu fiz a listra verde aqui você não já fez? você vai fazer 50? eu fiz, mãe cadê ele? meu deus, mano ah o que que é a parte? eu já tava equipado quando eu fiz apertei ali aperta aí, velho meu deus, ele já faz 50 coisas e aí vai lá vai lá aperta aí vai lá vai lá em gear e aperta V na roupa essa torre aqui você já vê aqui em cima? acho que já vai lá vai lá vai lá vai lá como é que você subiu aí? vou marcar o caminho marcou o caminho marcou o caminho você acha que não vai lá não sei né quero esse aqui jogo quero ficar nesse pronto, não pede aqui não tem como tu mudar de servidor online não precisa sair não é pior do que precisa sair você tem que ir no local quem é esse cara aí? quem é esse cara aí? é Georgia a Georgia tem um boneco homem tem um boneco mulher foi é difícil é é é é é tem não tem não tem não tem não tem não tem não uai qual que é a diferença? é só muda o formato do corpo não 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 é isso que tá falando mano ela vem dando uma do então oi a mãe não adianta não não ó com certeza e vai ter igualzinho tá escutando e o braço minha boneca é quase o tamanho do vidão da moto o braço dela e o jogo também eu só jogo com o cara disse que o futebol é menor da impressão da impressão de que não mas na caixinha e eles são um pouco menor é mais difícil de acertar tiro na mulher é tanto para ver também né velho e eu vi um cara gordão você queria um gordão você não percebeu gordão muito é o marzone tem pouca diferença por causa da movimentação mas mesmo assim tem colocou um capacete gigante aqui estranha lá o cara disso é mais fluido também né e é mais magro e let's go on together I brought some in o que é que não tá me seguindo cara olha essa musiquinha demais da moto A moto dela tá quebrada Como é que conserta a moto? Eu só fiz um tutorial no começo e não joguei mais não É, não voltou não, hein Só vai voltar, rapaz, hoje, mais de hora Tomou um ataque, hein Eu vou duvido que aí quando acordar de tarde eu gruei o filho Fui avoltado, hein Por isso que me abaixou isso aqui Eu acho que falta eles não passam de off no jogo deles nem a fauna A gente quer apiar, hein Tem outra base Não, não é base não, não pode chegar aqui pra descer, viu, na porta Será aqui Você Olha, eles dropam o material pronto Perdeu a vida aí A combina te meter em bala Pessoal, olha isso Bicho, tá nas costas dela, tá andando, hein, foda-se Só vai Vocês em PT, vocês, o level é compartilhado, é, o XP? Olha o backstap, olha Toma, furtivo Mano, deve ser, né Olha lá Já tá fazendo arte, mano, não dá Vou deixar Isso, vai lá Isso, tá tudo É bom É, vai, olha lá Já vai e fala nada Ó lá, ó Bonitona demais Ó o crítico, mano, que dá Pegou, lute Pegar Os outros você já não pega Pegar Só na cabeça Cê viu Ok, isso é um poder, né Consegue pegar os bagulhos Pô, era bom Uma metalhadorazinha aí, né, mano Eu tenho A munição é limitada, é? É E não para de criar É mesmo que eu joguei sozinho Se eu joguei com a Georgia Tem uma coisa Ah, tem outro tipo de mira Olha Aquilo ali Só depositem aqui Aqui Aqui, a água A água Bebe remédio Quase Bebe remédio Bebe remédio E essa Muita bola Olha aliás E aí E aí E aí E aí E aí chegou no bicho virou as costas e ficou de costas para eles e o bicho do seu lado só tá te batendo e eu não consegui ver não tá com a presina lá e não consegui ver não tá crítico é uns roxo hein E aí eu sei que vocês estão fazendo aqui é tipo essa missão é nossa ele é apertando a perna dele ali ó crítico tá vendo E aí 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 e eu tô dando material de e eu tô usando coisa esse azul eu acho que ele doença roxa lá E aí E aí E aí e pegar o negócio no chão E aí meu Deus e essa mala aí você no chão pega E aí 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 e o outro outro dos dois e tipo assim mas aparece em gente visível não é uma letra voando aí ó é Georgia a palavra que eu tô quase morrendo o nosso meio muito lento Vou gravar isso aí pra quê? Era a arma Eita chefão aí Chefão, pera aí Vou curar aqui Tem um monte de coisa pra pegar Vou curar Um monte de coisa pra pegar Não conversou com ela não né Não, peguei munição Um monte de cura Um monte de bala Certeza Vou pegar aqui Meus socorros Dá pra fazer Pera aí Dá pra fazer 12 Tá Ó, kit médico aqui ó Power zone Peguei material de arma aqui Eu vou juntar Aqui né Eu vou juntar Eu vou juntar Aqui né Vou ver Aí dá velho Ah não mano E a carne deu pior Não Você conseguiu Eu sabia que eu podia Você é muito bom Você é muito bom Você tem que dizer Você tem provado Você tem que ser um bom time Comida Não é só comida não Eu quero fazer Eu vou fazer comida Porque tá difícil aqui Aqui ó Aqui dá para jogar O queixo Cadê? Ah O problema amor Sei lá Eu fico envenenado Que eu comi a carne Espera aí que eu vou fabricar bala E aí E aí e dá para fazer com ó se que quer ver E aí E aí o antigo tudo será que é isso aqui E aí E aí e para o item azulzinho É tipo de ótimo. eu usei eu usei um negócio aqui procura e o que que faz para tirar que a barra roxa lembra é essa barra roxa e ela sanite ama alguma coisa aqui procura sanite e quando você tá usando a mesa não dá para usar para te ajudar a olhar aqui a colina Aqui, ó, colinário Posso Olha, o B some tudo Fica só Criação, agora eu vou ver se eu posso Criar Entendi Aqui que vai ser Tá na cabana Ah, o Copocabana Não, na verdade não Olha fora O Crandão tá aqui Não dá Não foda-se, vem Tô sem vida, ó No roxinho Você não tem comprimido? Vem cá, chega perto aqui Não dá pra eu te dropar? Quero ver, peraí Ah, trade Ah, aqui é o F1 Ah, aqui é o F1 Aqui é o F1 Aqui é o F1 Certo aí Open Só um Não vai Pera Contra o direito Eu não Eu não Deixa eu apertar Porque você não aperta Não, eu já fiz isso Pronto Tem que fechar isso aqui? Tá, meu Pronto 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 Só que o trem tá voltando Olha lá Olha lá Olha lá na bossa Embaixo deve ter coisa Level 10 Dois players A gente tem que level Cliquei Level 7 Level 7 Level 7 Level 7 Não sei Eu não fui Tá bom, na vez Tem que pegar level Vai tá level 7 Aperta aí pra você ver Vamos pegar isso aqui primeiro Tem que pegar a moto e sair correndo Tá cheio de bicho lá fora Tem que pegar a moto e sair correndo Tá cheio de bicho lá fora Marcou? Marcou? Uhum O que é isso? Eita porra! Passa nesse treinamento! Nossa, a moto está com um de vida agora! Fica sem moto! Explodiu! Peraí, deixa eu ver isso aqui! Não consegue, tenta puxar a nossa moto! É horrível! Não consigo mais! Consegue subir na minha? Tchau, como reparar? Ah, preciso de uma garagem pra minha base! Puta que pariu! Acabei! Não dá! Vai ter que teleportar lá pra sua base! Dê garagem pra... Eu tô aqui do lado! Aqui é um... Vamos fazer o seguinte... Bota a porta pra base lá! É a missão lá do lado! É a missão lá do lado! Por que cara! É a missão lá do lado! É a missão lá do lado! É a missão lá! É a missão lá do lado! É a missão lá do lado! Tô aqui! É a missão lá da minha! Caragem Achei Aqui Aqui É pra entender Caragem Builds Agora eu vou ver como que é Aí você vem aqui Aperta B Direito Garagem Qual que é o negócio da Da Por que é que não cabe? Por que é que não cabe? Ah, tem que deixar Onde que faz isso? Onde que faz isso? Caralho Caralho, vou até colocar uns negócios aqui Tem que ser no chão da casa Aí Aí eu não tenho chão Tem que saber como é que eu crio o negócio lá pra curar o meu roxo Blueberry 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 Vamos fazer a cozinha Valeu pra seguir aí meu mano Tem Como é que é a área de construção? Ah, isso aqui Sabe jogar esse jogo aqui meu brother? Tentando curar essa barra em água Acabou meu negócio Aqui na barra de Aperta B Aperta B As camas Ele falou pra gente fazer a cama Inferior E deixa eu te perguntar um trem cara Que eu tô querendo muito saber Eu e ela tá jogando juntos Só que toda hora que a gente dá teleporte pra cá Eu vou pro 6 Ela vai pro 5 Aí quando Aí a gente troca E toda vez que a gente dá teleporte Muda de novo Eu vou pro 6 Ela vai pro 5 Por quê? Como é que faz pra ficar junto? Sempre junto mesmo Então, como é que faz pra ficar? A gente muda Só que depois volta de novo velho Como é que for muito perto? Como é que tira que pisa? Como é que pesa? Tá, quando voltar você fala Onde que é a cama? Coitada, meu Deus Coitada Tá chocando, amor Não Cara, esse joguinho é muito legal Pois foi esse piso aqui, amor Esse aqui é por questão diferente Ixi, parte da terra Será que a minha casa vai ser aqui? Ó, a gente mudou A gente muda, fica junto Beleza Só que toda hora Que a gente vem cá e dá um teleporte pra cá Desmuda Eu volto pro 6 e eu volto pro 5 A gente vai ali naquela torre e troca Aí toda hora que teleporta, eu volto Peguei o negócio A garagem Não, a garagem não tô fazendo Para Para No muita AD Vem Eu vou A chanada aqui Ou A chanada aqui Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Vai dar certo, eu acho. Aqui é de ordem, mas vai dar certo. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Por que tem essa barreira aqui? Branca. Que barreira ali, branca? Limite, né? Que absurdo! Que como? Que como? Que como? Quando você viu, o dela fez a base do seu lado Mano, acho que ela fez nesse lugar Nesse mesmo local Deixa eu ver o local que você tá, amor Vem pra cá Ó, aqui deu Mas ele não dá Tem que fazer a base também Não, mas essa é a base Ele tá falando Eu vou ter que destruir isso aqui tudo e fazer lá no servidor No outro servidor Eu acho que tem que fazer o Trão ali, amor Deixa eu ir lá pra te mostrar Vou ter que construir outra casa Eu tô de novo O que eu faço, então? Vou lá pra você ver Ah, é porque Sabe por que, amor? A gente tá trocando servidor Ele falou que é porque, tipo assim A gente construiu nossa casa nesse servidor Entendeu? É por isso que quando a gente dá a porta pra casa Eu troco Ele falou que tem como mover a base Pra outro servidor Vou lá Só que não precisa destruir, não Tá destruindo É, não A casa aqui tá horrível Ó, depois você pode mover aqui Ó, switch world Você tá em como, ó Rapidão Tô lá Ó, ó World 5 Stave Ó, troquei Caralho Caralho Ela tá ali, ó Agora eu posso ver ela Caralho, mano Olha o que ela fez com a casa dela, João Ela desmontou Como é que pega? Essa aqui que é a base, essa ponta aqui, né? Lá, e agora? Agora Cadê essa base, amor? Tá aqui, na minha mão Cadê o local? Cadê a sua casa? Pera Cadê a sua casa? Pera aqui, ó Quer construir a casa em outro lugar? Quero, aqui tá horrível Quer construir outro lugar? Bora Z Z Z Como que transmite, amor? Isso aqui Pegou Se você colocar aí Ah, tá aqui Tá aqui, o que eu faço? Aí você vai Tá vendo o B? É as áreas que pode construir Aqui Mas como é que eu pego isso aqui? Aperta B Aperta B Aperta B Aperta B Aperta pra trás Hello, Katia Fecha E aí Aperta B Tá demolindo Pira e ser Então Acatar Escolhe um lugar pra fazer a base ela não precisa pegar isso escolhe um lugar vazio para você a base de vocês lugar vazio vazio lugar vazio que tiver branco onde você quer construir um peraí, pega a moto ela tá sem moto você consertou a moto? aí você não me ajuda construiu o garagem e não consertou a moto ah, eu faço isso tá bom, tá bom, já dá pra tá bom não, tem que ser 4 assim tá preciso? ai cadê o F? aí, onde você acha melhor? é bom construir lugar que não tem perto de teleporte, né? a gente pode onde você quer construir, mano? tem que mudar isso aqui? acho que não precisa não você dá pra relocar aqui ele falou pega só a moto aí vamos escolher o lugar que não vai morar você tá no B, amor você no B não deve fazer nada onde você quer morar? onde você quer morar? vamos lá pra frente eu tenho o REV, interage aqui ó, você pode escolher se encontrar a casa ver o mapa porra tô com o mesmo você aperta C e D depois Z e encaixa a sua base onde ela tá indo? onde você quer morar, amor? outro lugar você vai lá pro Japão olha com aquela casa de 3 anos ali, ó bem construída queria um lugar no alto no alto? o alto tava lá, pô esqueci aí é bacana falou que joga com o filho dele aqui, mano tem umas casas aqui vazias e aí tem que descer da moto aí nós joga o... a vermelha ou o que... você é a área que pode construir vem pra cá não tem nada não tem nada tem uma área branca tem que ter área branca? tem que ter área branca? tem que ter área branca? coltrei leraí vem, 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 vem O povo pode tacar a nossa casa isso aqui, ah, viu, amor? Tá. Vem, amor, acho que a gente é o lugar. Olha que é a casa ali, você não tem. Olha aquilo ali, amor. Ah, não. Eu acho que era fono essa merda. E aí, o cara construiu uma casa aqui, ó. Tá tudo vermelho, pô. Como é que eu sei onde vai estar? Peraí, ele falou pra apertar o Z, mano. Aqui, ó. Dá pra construir? Calma aí, eu preciso de dois blocos. O que você faz? Eu vou apertar o Z. O vermelho também. É pra trazer minha casa, pô. O Jorge já tá... Onde, como é que eu sei o local que eu posso construir minha casa? Não tem. Tá, vermelho. Vermelho. Vamos olhar no mapa não, azar é que tá disponível ou alguma coisa. O que é isso, amor? É isso, amor? Tudo bem, né? Tá certo. Ele falou que essas áreas que a gente não parece nada a gente pode construir Não é pra construir qualquer lugar Só não pode construir pegando a rua Vai amor, então pode escolher qualquer lugar agora Eita porra Vamos com sede Por aí? Tem algum lugar agora? Tem monstro aqui Passar reta Aí, vamos pro rumo da missão lá Já que falou que pode construir qualquer lugar que as montanhas Caos Onde pode construir, meu Deus? O que é que é, irmão? Aham Aham Ótimo Cabe dois? Ah não, mas tem que ter duas casas É desse lado aqui tá desocupado, parece O cara gostou bem sim E deu ó Acho que a minha cabe aqui aonde você vai mano, tem que perder a rua não aqui em cima dá não é verdade aqui ó, dá para construir do lado do outro aqui ó quando você não quer deixa eu ver o cruzamento mas vale ter lugar bom né vim aqui é mata ali pegando aí o que que eu faço aqui dá para subir na base aqui ó, só com o mata ali vai ficar entendeu anota vai pegar muito mata aqui onde você está aí, você vai construir aqui ou não? porque depois eu vou montar a minha casa até com a minha mãe não peraí o ruim aqui é mata ali ó eu estou entrando aí a minha casa está debaidar a terra o povo pega o zugabão tudo que filha de uma égua olha olha aqui essa é uma casa enorme então mãe, como é que eu faço para subir para não ficar essa grama ali no meio olha isso a Georgia já também falou que era aqui tem um lugar aqui ó plano talvez dê né olha que bonito olha lá pautica e se me fizer lá? você não falou que era aqui do lado da rodovia ah não isso aqui é bom porque foi construído no meio do lado depois a gente vai ter que ficar andando para chegar no local vou lá né ela porque ela falou que ia construir outro lugar não sei você foi para onde? eu acho que é que é muito bom não sei você foi para onde? eu acho que está ai ela está eu acho que é muito bom mesmo, que lindê-se Nossa, você está construindo a casa no meio do nada Alícia, amor, você não vai parar de andar não Estou vendo o melhor terreno Tem lá Você andou o mapa inteiro E aí, só que ele já está em casa Fica aí, não vem atrás não Eu vou ali ver se dá para fazer ali Amor Amor Fica aí Tá zoomindo, volta velho Mua, você vai atravessar o mapa Olha essa casa Essa aqui Mua, eu vou ir E aqui Tá Aperta Z Aperta Z Vou colocar Mas e você? Mora em qualquer lugar, amor Quer que eu vá por aí? Quero Aí, então posso trair Mas aonde eu posso? Não sei Perdoe você Como é que é a parte que está fixada? Está esquerdo, né? Confirmado? É Meu Deus Tá agora Fiquei Como é a gasolina? Deixa eu ver o ponto Que ruim Não dá para construir nada Ah, não Está com o senhor Em pé da vizinhança De horror Aqui, cheio de bicho Aqui, mano Você ficou no pior lugar Deixa eu descer a moto aqui Ali do lado Já tem um bicho Ah, cara Ele, ele de cara Puto Ah, mano Olha aqui Cabe aqui Por que que não está dando? Fazer piso Fazer piso Esse é o piso Aqui, mano Tem cheio de bicho Está construindo No meio dos No meio dos Desconstruir E agora Não precisa demolir isso aqui, não Não, mano Dá para levar a base Pronto Agora você pode construir Outro lugar, não Por que? Não é É 10 minutos Opa, material Opa Você não viu não Mensagem 10 minutos Só É 10 minutos Para mover a base Aqui A minha casa Coloquei ela É isso que eu pechei Que dá Estou no meio dos Zumbi Falei que não tem chão O chão é isso Tá Do Cuidado Cuidado Ah, não Minha casa Vai ficar um cubico Por que não cabe Peça Mata Me foda Olha aqui Não dá para pô Como assim Não dá para pô Amor Por que? Levantar a casa Levantar a casa Ah Ah, não Seu pior lugar Resumei entrar na sua casa Não é não Você já montou a sua casa? Você já trouxe ela pronta? Não precisa Ah não Tá te falando aqui O tempo todo O que é que desmonta? Meu Deus Eu tô ferrado Não dá para montar nada aqui Não dá para montar nada aqui Essa é a questão Tirando flecha De tanto clique Que aperta No fundo Ah não Não dá para construir nada Não dá Não dá Tanto coisa aí Aqui não dá para fazer mais nada Só tem esse quadrado Aqui, ó Ó Só aqui Aqui Mas pra que? Eu vou morar nisso aqui? Olha o tanto verde aí Vem? Vem? Não vai Olha aqui, ó Aqui esse aqui já não vai Esse vai Esse vai Esse vai Esse que já não vai Olha Olha Que isso Mansão Olha Olha o tamanho do negócio Minha casa O tamanho Cheio de mato Aqui Minha casa Ele falou Você pode construir Do jeito que você quiser Do que 10 minutos Você pode mover ela de novo E esse mato aqui? Como é que eu faço Para tirar esse mato aqui Da casa? Vou soltar o arzã Ó Uma árvore aqui no meio Para eu morar Vem colocar essa Boa Vem voando Vamo amor Ué? Chocada Coloca um aí no meio E não Coloca um por cima Eu tô aqui Meu nem dá para fazer nada aqui Então nem chão Eu consigo Aqui eu não consigo E da rua Então tem como eu subir Não fiz isso aqui não Dessa grama aí Não vou fazer casa agora não Vamos para lá Fazer visão Tá não Ah não Cada tão bom É o mais legal do jogo Agora esse aqui Eu vou pegar o outro piso E era qual Era esse aqui Você beirar lá no B O trem para você criar Vem aqui Vem Cadê o piso que eu peguei? O negócio de casa é isso aqui Tem que colocar esses pontos aqui Tem que colocar esses pontos aqui Para você liberar o salão de casa Aqui amor Descobriu por que a gente não estava fazendo casa É porque esse que é o chão Não É a base Aqui amor Coloca isso aqui Para você fazer essa casa Já fiz Monta aqui Tá Qual que é o chão? Eu peguei esse aqui 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 É o quadrado dele Amor Ah não Você destruiu de novo Agora dá para fazer minha mansão Eu não dá Porque se tem Por isso que esse povo construiu Ih o meu está tendo um tanto de Moto não pode ficar aqui Aquela É bezinho A casa de quem? Eu vou tirar isso Para quem? Não, não dá Não, não dá Dá o que? Pronto Agora sim Vai ter marido dentro de casa? Vai Oh, oh Ivânia Você está aí ainda? Como é que eu faço para curar Aquela barra azul No HP Olha aqui Essa barrinha ali Ah é mesmo Você já tinha Minha casa Quebrou a árvore Cama 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 Cachar aqui Interior Não tem cama É que tem que colocar madeira É o tanto de trânsito que você está costumindo desfazendo dois dois segundos É cama É no interiores Você tem? Tenho Tenho Vai lá Store... Não sei o que lá Interiores O outro lá Vai no outro Desce Ah não sei eu aprendi a fazer não é básico eu peguei o básico é a cama, vou pegar a cama, vou prender prendi, vai aparecer o inferior não está lembro dele pois é, o vermelho e azul acabou basic basic que desgraça é a madeira também não vai precisar sair com ela não vai precisar não vai precisar não vai precisar não vai precisar Não tem nada, velho. Aqui, Piccolo. Ficou sua, mano. Ficou sua. Cuidado que é a rocha ali. Vou pegar a câmera. Vou dormir de frente à moto, ó. Vim na vida. Vou dormir de lanterna. Caramba, você vai dormir aí. Ela recupera lá, ó. A vida e o rosto. Vou dormir de água. Então, esse remédio aí. Cuidado de fabricar a panora lá das portas. Eu fiquei me envenenando. Comendo água. Água infectada. E carne. Aí eu me envenenando. Gastei a usar as outras. Vamos lá. Agora. Cozinha. Só tem cozinha aqui. e a tarde de ordem da tarde brincando e bater nela lá o espaço da casa dela espaço da minha quatro quadrados e e e e e e e e e os e e parece que eu tô de fabricaça e a geladeira pelo amor de muita coisa geladeira e e a ser energia ainda e nem para sobreviver E aí e o崖 o e e bom vamo pera casa ainda vou construir casa passo 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 nada passo Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 abriu abriu a mão do pontinho é e oi 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 Vai ficar dando de fora que esses bichos também tá na cama Não matou não, deixa com um de vida aqui Onde é que você tá? Aqui embaixo Agora eu não sei como é que sai Ah tá Vai galerinha, vai ficar por aqui Aqui ó, vai desistir o game Já ficou três, eu não construí Não, nem construí Não